Boa tarde, boa tarde Rio de Janeiro Tamo por aqui já, viu Ah, começou agora Tava só conversando ali Aquela ali já desistiu do ramo Esse aqui, pelo amor de Deus Nem... Ah, meu Deus do céu Aqui é treinando a língua e os dedos E aquele ali é o Padilha Trinta minutos Com a esteira rodando Conversando no celular Aí depois posta a foto 10 quilômetros corrido Ei, meu amigo Ô, dona Georgia Alô, Rio de Janeiro Mas tá, estamos lá no Carnaval das Artes Do nada o cara tá pronto, ó Bora ali Ah, moleque Chama Gente, é o seguinte Recebi a programação do show do Carnaval das Artes Uma hora de show de safadão Não, não aceito Confusão grande Não, tô brincando Foi confusão, mas foi um pouco Duas horas de show, tá Carnaval das Artes Tô no Carnaval das Artes Desde o primeiro ano Rio de Janeiro merece Subir no palco pra catar uma hora Não, não aceito Duas horas de safadão hoje no Carnaval das Artes Segue a programação Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto